Apesar de hoje No horizonte largos e na garupa muitas luas O silêncio dos teus olhos me diz verdades nuas O tempo é podro chucro, difícil de se domar E esse meu sonho jinete ainda anda pelo ar O tempo resolve a dor, mas pra quem entende da lida Existe um florão de cavalo, doce de rédeas é a vida O tempo resolve a dor, mas pra quem entende da lida Existe um florão de cavalo, doce de rédeas é a vida Apesar de alguns tombos feios, o chão não me intimidou Tenho cravadas raízes da pampa que me criou Trago horizontes nos olhos, trago flores de ilusão Nessa mala de garupa, as coisas do coração O tempo resolve a dor, mas pra quem entende da lida Existe um florão de cavalo, doce de rédeas é a vida O tempo resolve a dor, mas pra quem entende da lida Existe um florão de cavalo, doce de rédeas é a vida O tempo resolve a dor, mas pra quem entende da lida O tempo resolve a dor, mas pra quem entende da lida Existe um florão de cavalo, doce de rédeas é a vida O tempo resolve a dor, mas pra quem entende da lida Existe um florão de cavalo, doce de rédeas é a vida